Abertura Também sentes, filho? Porquê, pai? Esta frescura. É mesmo daqui. Os melhores preços estão no Intermarché, o super daqui. Tomate salada a 1,39€ o quilo. E máquina de limpeza à água SpotClean C2 a 129,95€. Intermarché. De norte a sul do país, passando pelas ilhas e também pelos palop, a festa do Sporting saiu à rua. Os Leões são campeões nacionais de futebol. É o vigésimo título da história do clube. Rui Moreira defende a extinção da Agência para as Migrações. O Autarca considera inaceitável o ataque a imigrantes no Porto. A população da zona oriental de Rafah está a receber ordens do exército israelita para sair da cidade e se deslocar para campos humanitários. Boa tarde. RTP sabe que esta equipa se prepara para realizar buscas no âmbito de uma ação nacional. Fonte refere à RTP que esta operação nada tem a ver com a ação que em janeiro visou os presidentes do Governo Regional da Madeira e também da Câmara do Funchal. É um tema para desenvolver ainda neste Jornal da Tarte. O Sporting é campeão nacional de futebol. É o vigésimo título da história do clube de Alvalade, o segundo de Ruben Amorim. A duas jornadas do fim do campeonato, os Leões festejaram no Marquês de Pombal, em Lisboa. Três anos depois, outra vez, campeões nacionais. Milhares de adeptos do Sporting encheram o Marquês de Pombal e iluminaram a rotunda de todos os festejos. A espera foi longa, mas valeu a pena para tanto leão à solta em Lisboa. Caminho até ao palco principal, o obrigado a Ruben Amorim, aos jogadores, ao presidente. Vigésimo título de campeão nacional, o segundo para o treinador que todos querem que fique. E será que fica mesmo? Amorim usou da palavra já de madrugada e enfrentou a multidão. Disseram que só ganharíamos campeonatos 18 em 18 anos. Disseram que só ganhámos o campeonato porque não tínhamos público. E dizem que jamais seremos bicampeões outra vez. Vamos ver.